E estamos de volta com o nosso programa da comunidade. Olha gente, hoje eu tenho uma dica que vai deixar você muito mais conectado com o mundo. Team Casa Internet. A internet banda larga da team feita pra sua casa. Com Team Casa Internet você acessa suas redes sociais, faz pesquisas e assiste filmes e séries com muito mais velocidade. E o melhor, não precisa de instalação. Plugou, navegou. Aproveite a oferta especial de 4 mega por R$ 119,90 mensais. É, isso mesmo. São 4 mega de velocidade por apenas R$ 119,90 mensais. Aproveite, contrate Team Casa Internet ligando para 0800-888-5959. Ou acesse team.com.br barra casa internet. Team, evoluir é fazer diferente. Horas e 49 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade. Vamos trazer uma boa notícia. 191 televisores foram recuperados pela delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. Quem conta os detalhes dessa atuação, dessa operação da polícia é o Valdir Adriano agora na tela. Valdir. Marcia, policiais civis da delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações conseguiram prender dois homens responsáveis por roubos a cargas, principalmente de televisores em Manaus. Nesse trabalho, os policiais civis conseguiram recuperar 191 televisores furtados de uma fábrica. Na realidade, esses televisores estavam estocados em um galpão no Mauozinho, né, delegado? Perfeito. A gente já estava investigando, né, estávamos investigando essa associação criminosa de roubo e furto a cargas em Manaus. E ontem nós conseguimos obter o êxito de prender esses dois integrantes dessa associação criminosa. Integrantes esses, inclusive de alta periculosidade, que já praticaram roubos em Manaus de carga. O Tiago teve participação no roubo aos Correios e Telégrafos, onde foi preso pela Polícia Federal em 2016. O Eduardo já foi preso pela DRF em 2016 também no roubo de uma carga que saia do aeroporto e ia sentido distrito industrial. A carga essa avaliada em 3 milhões e meio de microprocessadores. Então a gente percebe que são indivíduos perigosos, indivíduos que fazem parte de associações criminosas ou organizações criminosas de roubo e furto a carga em Manaus. Essa carga foi roubada aproximadamente há 3 dias, furtada no caso, né, e estaria estocada num galpão localizado lá no bairro Mauazinho. Foi quando eles saíram com o caminhão, ontem por volta de 7h30 da manhã, nós conseguimos prendê-los. Até aí mais um trabalho, mais uma resposta da Polícia Civil com relação ao roubo de televisores em Manaus. Eu volto com você ao estúdio, Márcia. Obrigada, Valdir Adriano. Mais um trabalho realizado pela Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações. O cidadão que está ali de cabeça baixa já é cliente antigo da delegacia, ou seja, já responde o processo por já ter roubado cargas em outro momento. Inclusive, como o doutor Adriano Félix disse, uma carga avaliada em 3 milhões de reais. Imagina só o valor dessa carga. Ou seja, estava livre, não quer saber de trabalhar, não quer saber de galgar os passos ali para poder ter dinheiro, quer saber de pegar as coisas dos outros. Mais um trabalho efetivo aí que a gente vê da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações. E mais uma vez, parabéns a toda a equipe da DERFD que sempre trabalha ali cansada, né? Está lá na luta para poder desvendar os crimes, mesmo fazendo parte da Polícia Civil do nosso Estado do Amazonas e que tem sofrido muito com falta de material, falta de equipamento, falta de pessoal. A gente sabe que está acontecendo em todas as polícias, em todas as delegacias e a DERFD não seria diferente. Mas nem por isso esmorece, nem por isso deixa de fazer o serviço eficiente. 11 horas e 51 minutos, a gente segue aqui com o nosso programa da Comunidade e vai para Parintins, onde Tadeu de Souza traz os destaques lá da ilha Tupinambaranda. Ele está no estúdio, né? E ele está trazendo aqui para a gente informações de que a população de Parintins está cobrando a presença ali, estrutura para o delegado. Está vendo? Acabei de falar disso. Nas delegacias aqui do nosso Estado, aqui da nossa capital, já estão passando por APR. Imagina a delegacia de Parintins, estão pedindo estrutura, condições de trabalho para a delegacia de Parintins. Tadeu conta melhor essa história para a gente. Tadeu de Souza? Alô, Márcia. Alô, amigos do Agora. Márcia, nós estamos aqui com um problema sério de falta de estrutura para que a polícia possa trabalhar melhor do que já trabalha. Uma situação realmente preocupante. O Ministério Público já fez de tudo e até agora o governo do Estado parece ignorar esta realidade de Parintins. Na tela do Agora. A falta de estrutura das delegacias de Parintins vem preocupando a população, que reconhece o empenho e o esforço das equipes dos delegados Adilson Cunha e Alessandra Trigueiro para atender as demandas da população. Em Parintins, uma cidade com mais de 120 mil habitantes, as delegacias Interativa e a Especializada da Mulher funcionam com número reduzido de investigadores. Apenas 12 delegados trabalham em Parintins. As viaturas também precisam de manutenção. No início do ano, o Ministério Público Estadual denunciou a situação precária das delegacias de Parintins. Porém, nenhuma providência foi tomada até o presente momento. Outro destaque é um caso triste. Mais uma jovem, mais uma garota de 13 anos está grávida. O caso aconteceu na zona rural. O Conselho Tutelar e o Comissariado de Menores apuram mais um caso de estupro de vulnerável na zona rural de Parintins. O crime aconteceu em Vila Amazônia. Uma menor de 13 anos está grávida de um homem de 35 anos. A mãe da menor ter entregue a filha ao cidadão. Mais uma vez, o que fica muito triste, né, que essa denúncia foi do próprio pai agora, que veio denunciar no Conselho Tutelar, que a mãe da sua filha de 13 anos entregou a sua filha para um rapaz maior de idade e já levou até para a casa dele. Então, para a lei, isso não existe. A mãe poderá ser punida também por omissão e por ter entregue a criança para a lei, até estupro de vulnerável, 13 anos. E nós já estamos tomando todas as providências. O pai está vindo no Conselho Tutelar a partir de amanhã já para formalizar. Vamos encaminhar para a delegada especializada de Parintins, para a doutora Alessandra, tomar as providências e buscar esse cabra para explicar para ele que não pode. Então, eu tenho certeza que mais um caso nós vamos entregar para a polícia civil e eles vão, com certeza, botar ele para pagar pelo que ele fez com essa menor de idade de 13 anos. Eram esses nossos destaques de hoje do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Obrigada, Tadeu de Souza. Quem não tem autoestima, né? Quem tem dificuldade de ter autoestima, fica precisando provar para todo mundo a sua capacidade e tal. Aí o homem chega, no interior acontece muito isso, infelizmente, está com a menina lá nova e ele pega e fala assim, não quero não. Só que os outros colegas vão ficar dizendo, não sei o que, homem. O cara que é inteligente, diz, meu irmão, isso só diz respeito a mim, não vou pegar menina pequena, não vou pegar criança, porque eu sou homem. Eu sou homem com H maiúsculo, eu não quero ser um homem com H maiúsculo e preso. Acabou, é só dizer que não quer. Não adianta vir com essa história de a mãe autorizou. Graças a Deus, porque tem mãe que não tem cabeça, a justiça não libera a mãe para dar esse tipo de autorização. Nem a mãe pode autorizar que a filha menor tenha relação sexual com outra pessoa. Nem a mãe. Porque a lei determinou que a lei manda mais do que a mãe. Exatamente porque tem mãe que não tem pensamento. Tem uma cabeça em cima do pescoço vazia, uma cabeça oca, né? Então, claro que a justiça precisava suprir essa ausência de cérebro numa mãe que pega uma criança de 16, de 15, de 14, de 13 anos e entrega ela a mão do homem. E diz, pode ficar com ela? Não, não pode. Então, até a lei, nesse momento, diz, quem manda mais sou eu. A lei diz, quem manda mais sou eu, não pode. Vai caber a mãe definir isso, vai caber a criança, não. Vai caber o macho, o homem, que vai virar e vai dizer, sabe o quê? Vai dizer assim, não quero, eu sou homem, eu gosto da minha liberdade, eu prezo pela minha liberdade e eu não quero pegar a menina pequena. Entendeu, mãe? Entendeu, menina? Vai embora, vai brincar. Vai brincar pra escola, que eu não tenho nada a ver com isso. Ok? E aí não se envolve em briga, não se envolve em confusão. Você viu o conselheiro dizendo, né, do conselho tutelar. O conselheiro disse, vamos buscar esse cabra pra ele se explicar, porque cabia a ele dizer que não queria. Porque a mãe tá louca, também vai caber, ela também vai responder o processo dela. Mas o cara que tinha que dizer, não quero. Enfim, 11 horas e 57 minutos, a gente vai trazer informações agora de educação. Porque a menina tinha que estar estudando, menina de 14 anos, 13 anos, tem que estar na escola, tem que estar estudando, tem que chegar em casa e brincar com boneca. Ou brincar de maquiagem, mas não ficar com o negócio de namorinho, não. Então você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, precisa ficar esperto com relação a isso. Principalmente no interior do estado. Principalmente no interior do estado. O interior do estado tem muito disso. O interior do estado tem muito criança, menina de 13 anos, de 12 anos, começa a namorar cedo, pega logo uma barriga, faz logo uma barriga. Com 12 anos, o corpo não tá nem formado ainda pra receber um filho, não tá nem maduro o suficiente pra receber um filho. É uma tristeza a gente ver esse tipo de notícia, tá? Olha, a gente volta aqui pra capital e traz informações pra você que vem lá da zona norte de Manaus. Uma dupla furtou na madrugada de ontem mais de 100 caixinhas de cerveja. Acreditem, a ação dos criminosos foi registrada pelas câmeras de segurança. E quem vai trazer os detalhes dessa história pra gente é ele, Valdir Adriano, que sai 4 horas da manhã de casa pra poder deixar a gente a par do que tá acontecendo. Valdir. Márcio, o crime aconteceu por volta das 4 horas da manhã de ontem, aqui na Avenida Samaúma, que fica no bairro Monte das Oliveiras, na zona norte de Manaus. De acordo com policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária, o estabelecimento comercial estava fechado quando os criminosos chegaram em um veículo Gol Vermelho e, em seguida, já arrombaram aqui a porta da distribuidora. Eles abriram o porta-malas do veículo e encheram com caixinhas de cerveja. No total, foram mais de 100 e também caixas de refrigerante e uma caixa de som também, avaliada em 400 reais. Segundo informações da polícia, logo depois que eles cometeram esse crime de furto, eles fugiram nesse veículo e não foram mais localizados, apesar das buscas por parte dos policiais militares. Esse caso foi registrado no 15º Distrito Integrado de Polícia, no bairro de Nova Cidade. Segundo informações de comerciantes, aqui na área é comum haver assaltos e também roubos a estabelecimentos comerciais aqui da região e também furtos. O prejuízo desse comerciante, segundo informações da família, está avaliado em mais de mil reais. A ação desses criminosos foi registrada pelas câmeras de segurança do circuito interno aqui da loja, que também registrou o momento da fuga desses bandidos. Até agora eles não foram localizados e a polícia civil investiga esse furto na madrugada de bebidas. Valdi Adriano, para o programa Agora. Eu tenho a impressão que essa dívida está um pouco maior. Obrigada, Valdi Adriano. Eu pedi para a Cheiavena procurar quanto é que custa uma caixinha de cerveja. Ela trouxe para mim a informação custa? Quanto é que custa, Tiago? Uma caixa de cerveja? No interior da 30. Aqui na cidade, quanto é? Diga aqui na capa. 25. 25 reais. O Ivan não bebe. O Ivan vem dizer para mim o número. Ele não bebe cerveja. Só bebe viu com o Patrícia Teixeira, que é a Patrícia que compra. Aí ele vem com o número 12 reais. Mãe, tu não bebe enjoado. Tu não bebe. Tu quer dizer para mim quanto é que custa. Quem sabe, quem entende é que diz. Quem entende o que... Todos os dois. Todos os dois câmeras. O Chicão e o Tony foi para ali. Corta para Tony também para não deixar ele no vazio, Cris. Corta Tony e corta Chicão aqui para não deixar ninguém no vazio. Aí Tiago traz para a gente um número. 25 reais mais ou menos uma caixinha de cerveja. Foram 100 caixas. São mais ou menos 2.500 reais. Fora o refrigerante e fora a caixa de som. Então foi um prejuízo aí que deve levar aí uns 3, 4 mil reais. Então... Hã? A quente é mais barata. Quem sai a 22 reais. Tiago é o cara. 25, né? Ele não bebe cerveja. E vou estar aqui, ó. É 25 mil reais. Ele não bebe cerveja. Só bebe vinho com o Patrícia Teixeira em dias de queijo, né? Então, a última vez que ele comprou tem 10 anos, né? E era 12 reais. Não, 25 reais. E aí chega... E nem era para ele beber, viu? A caixa de cerveja que ele comprou era para os convidados. Ou seja, ele deve ter comprado a pior cerveja. Deixaram. Deixaram Ivanildo para comprar a cerveja. Comprou a pior cerveja. Vocês convidados dessa festa... Eixi, eu não vou dizer o nome do que ele compra, não. Olha, comprou a pior cerveja para os convidados. Não deixem Ivanildo com essa missão, minha gente. Ivanildo vai decepcionar. Comprar a cerveja de Ivanildo para comprar a cerveja. Não. Peça para o Tiago. Peça para o Tiago comprar. 12 horas e um minuto. Aí os caboclos vão lá e dão um prejuízo desse nos pais de família. Olha só isso. Agora, a gente chama a atenção para você também para uma coisa. Não adianta ter câmera de segurança se você não monitora a sua câmera de segurança. Olha aí o que aconteceu. Virou televisão. Tu viu mais uma ação. O criminoso não pode fazer nada. Porque o tempo que ele demorou para poder botar toda essa bebida e a caixa de som dentro do carro, dava tempo de ter chegado uma viatura da polícia e interceptado os dois criminosos. Agora, vamos lá. Os dois estão aí de cara limpa, não tem nada no rosto. Quem conhece os dois sabe quem são esses dois, pelos três jeitos, pelo jeito de andar. Denuncie os dois ladrões de cerveja. Porque aqui na capital a gente não rouba galinha, né? O indivíduo não rouba galinha. O indivíduo rouba cerveja e refrigerante. O que é pecado? É pecado roubar cerveja, o Tiago está dizendo aqui. Você não pode roubar cerveja. Se ele roubar galinha, assa e toma com a cerveja, não faz a farofa, né? Não, gente. Não comam comida roubada. Dá dor de barriga. Cerveja roubada também não vai fazer bem, não. Tá? Olha, Ivan, eu vi um bêbado. Olha, eu odeio pepino cru, sabe? Eu como pepino. Eu vi um bêbado comendo um pepino. Meu Deus, me deu um nojo aquilo. Não me fale galinha de despacho. Porque o cara estava tão esfomeado, estava comendo pepino, gente. Sem sal, sem nada. Que horror. Mentira, gente. Ricardo? Põe o sonho aí, Ricardo, para ver se você está ligado. Ricardo já comeu uma galinha de despacho lá do aeroporto. Olha isso. Não! Ricardo, pode não, Ricardo. Ainda bebeu a cachaça também da galinha. Não pode não, Ricardo. Tu é doido, não brinca com coisa séria, não. Doze horas e três minutos, se você conhece esses dois indivíduos, denuncie no 181. Sua identidade não vai ser revelada. E se você, depois que passou essa cachaçada toda, quer se entregar à polícia, vai lá e se entregue. Porque roubar cerveja e bebida, cerveja e refrigerante, eu vou te falar uma coisa, viu? É o pecado o negócio desse. Doze e três, quer que eu vá lá vender ingresso? Agora premiado o nosso segredo do cofre de hoje. Ainda tem um monte de ingresso aqui, viu, minha gente? Para sortear para você. Posso chamar a vinheta? Segredo do cofre, no ar. Vamos lá que aqui dentro tem 500 reais em vale-compras da loja variedade Salmo 91, tá bom? Aqui dentro desse cofre. O diretor já deu um monte de dica. Só vai descobrir o segredo do cofre quem ligar para cá, dizendo quais foram essas dicas, tá? Doze horas e quatro minutos, liga para a gente 3307-3950, para você poder ganhar uma super dica do diretor. Tem que atender daquele jeito. Tem que atender animado para poder ganhar a dica do diretor. Gente, olha só. São três números pares e um número ímpar. Três números pares e um número ímpar. Não é nessa ordem não, tá? São quatro números, os números não se repetem. São três números pares e um número ímpar. Quem já anotou aí as dicas, sabe direitinho qual é a ordem que o diretor já deu. Inclusive, número aqui num dia que ele estava de bem com todo mundo. Alô, compensa! Alô! E aí, beleza? Diretor está entre nós, diretor? Pega o microfone para o diretor. Quem está falando aí, gente? É Gilson. Gilson? Gilson. Gilson? Gilson da Compensa, Gilson. Dá Compensa. Vamos ver se o diretor vai te dar uma dica. Diretor, fale conosco. Oi, Márcia. Gilson da Compensa vai ganhar dica? Não, Márcia. Ele comemorou depois, né, diretor? Gilson, me dá quatro números, vai lá. Sete. Sete. Três. Três. Quatro. Mais um número. Seis. Fofô em dois. Quatro o quê? Seis. Seis. Meia dúzia. Não acertou! Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco tem mais sorteio de ingresso, tem sorteio do show da Marcela Travassa, tem um monte de coisa aqui no nosso programa da Comunidade. A gente vai, mas volta já já. Chora boy, chora boy, chora boy. Vou rebolar na sua frente pra você ficar sem voz. Chora boy, chora... Chora boy, chora... Obrigado.